Albi-Boy Simplesmente Apaixonado Albi-Boy Albi-Boy Eu apenas um menino Que se apaixonou Com seu jeito encantado Já me deixou Um pouco apaixonado Querendo seu amor Viver pra ti Dizer pra ti Me beija, meu amor Me beija, amor Me beija, amor Me beija, meu amor Me beija, amor Me beija, amor Me beija, meu amor Me beija, amor Me beija, amor Me beija, meu amor Me beija, 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 amor Se inscreva no canal.